Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui neste canal e hoje vamos assistir, reagir e analisar a J.A. Joe Origins Snake Eyes, o terceiro filme da franquia J.A. Joe's Comandos em Ação, como a gente conheceu aqui no Brasil por muito tempo. Filme de bonequinho, filme de hominho, apesar que a galera gosta que chame de action figure, não pode chamar de bonequinho, tem que ser action figure colecionáveis, mas enfim, cada um chama como quiser. A gente vai assistir aqui o trailer desse filme que eu não sei, gente, J.A. Joe é complicado, complicado. Vamos assistir o trailer primeiro, depois a gente faz aquele nosso comentário, beleza? Vambora! Ela começa com a bala comendo. Eee, mentirada boa! Os caras já jogam logo a pressão. Ele tá falando ainda. Olha o capacete. Acabou? É, pois é. Vamos lá. Vamos comentar aqui o trailer. Gente, o que acontece? Antes de falar do trailer do filme especificamente, né? J.A. Joe, Comandos em Ação, acho que quase todo mundo conhece ou já ouviu falar. Os bonequinhos lá da coleção que ficaram super famosos no mundo inteiro e aqui no Brasil foi uma febre nos anos 90 ali, comerciais de TV, os bonequinhos do J.A. Joe, os veículos caríssimos, caríssimos os brinquedos do J.A. Joe. A mulher que era queria, eu era doido pra ter, nunca tive um J.A. Joe, nunca tive um Comandos em Ação. Isso é um trauma de infância que eu carrego assim fortemente. Moldou todo o meu caráter, mentira, gente, sem sacanagem. Mas eu nunca tive um J.A. Joe, eu lembro que os meus amigos do colégio levavam e eu brincava ali, achava o máximo, porque eles eram super articulados e tal. E anos depois, lendo quadrinhos, eu peguei um quadrinho da Marvel, né? Dois J.A. Joe's, mas que foram lançados ali pela Marvel. E tudo isso, gente, tudo isso, filme, o desenho animado dos Comandos em Ação, tinha isso também. Todo esse tipo de material promocional é pra vender boneco. Tudo isso é pra vender boneco. Além disso, caso vocês não saibam, a grande parte dos desenhos clássicos que a gente gosta, tipo He-Man, Thundercat, tudo isso só perdurou pra vender boneco. Se não vende boneco, se não vende material licenciado, as animações não perduram, né? Uma ou outra ali que você tem realmente, assim, hoje em dia, principalmente em canais de streaming, que é um produto fechado pra consumo e tal, ele é um produto que se paga, no geral, não é bem assim que funciona, né? Você tem ali animações que realmente são pra vender boneco. Quer um bom exemplo disso? Young Justice, Justiça Jovem, animação da DC, tem duas temporadas iniciais excelentes, e aí a série foi interrompida, né? Foi cancelada, vai. E eles demoraram um tempão pra voltar com a série. Por quê? Porque não vendia boneco, porque não vendia produto, né? Então por isso que os caras cancelaram. Simples assim, mercado, mercado. Não tô falando aqui, entrando no mérito, se o desenho é bom, se o filme é bom, não estou entrando no mérito. Inclusive, deixo aqui a indicação pra vocês, se vocês ainda não assistiram. Tem uma série na Netflix muito boa, brinquedos que marcaram época. Tem três temporadas, cada temporada cita ali de quatro linhas de brinquedo. Tem Falcon, tem Tartarugas Ninja, tem He-Man, tem Star Wars. Tudo de brinquedo, assim, boneco, pra você entender realmente como é que funciona mais dessa indústria. Por que que eu tô falando isso tudo, né? Por que que eu dei essa volta pra falar de J. Joe? Porque esse é o terceiro filme da franquia. Foram lançados outros ali, acho que em 2007, aí depois em 2009, não tô muito bem lembrado. Mas eu lembro que J. Joe saiu antes desse boom de filmes de super-herói. E era aquele filme de ação, né? Pegada Veloz e Furiosos, né? Quando eles começaram também mudar o estilo de filmes de corrida pra filme de ação, o J. Joe deu uma embarcada ali. Tem o Shane Tatum no filme original. No segundo filme, eles transmitiram ter Rocky, Bruce Willis, pra chamar público. Porque ambos os filmes foram mal, assim. Eles tiveram um orçamento ali de cento e poucos milhões de dólares. E faturaram trezentos e pouco. Então, o dobro. Basicamente, assim, é pra fechar no zero a zero, né? Ele não foi um filme que deu realmente muito lucro. E aí, a gente tá aí bem o quê? Acho que dez anos sem ter nada de J. Joe. E os caras me veem com um filme de origem do Snake Eye, que é um personagem misterioso, né? A coisa do ninja calado, porque ele não pode falar. Como eu disse, lá naquele quadrinho da Marvel que eu li, ele sofreu um acidente de helicóptero e aí danificava as cordas vocais dele. E era, sabe, uma invenção, assim. Uma loucura. É, dane-se, gente. Pra vender boneco. Não tem que ter muita explicação. E no filme, nos filmes anteriores, eles falam que ele fez um voto de silêncio. A grande pegada do Snake Eye é que ele é um ninja todo de preto, com aquela máscara, né? Que é muito característica dele. Em algumas versões, ele tem ali um lobo. Não vou lembrar o nome agora do lobo. Inclusive, o bonequinho vinha lá com o lobo e tal. Com ele, aquela coisa de ser um ninja quieto, mortal, calado e silencioso. Eu sempre gostei do Snake Eyes, porque você olha pra ele e parece que ele é do time do cobra. Bom, um ninja de preto, né? Que não fala nada, tudo silencioso, todo sombrio. Você acha que ele é um cobra. Mas, na verdade, ele é um J. Joe. Isso é muito interessante. O que eu vi no trailer? Muita ação, tiroteio, luta de espada e só. Eu não sei se isso... Eu tô olhando aqui, gente. Eu não sei se isso vai pra frente, sabe? Eu acho que você apostar numa franquia como o J. Joe pro cinema, acho que uma animação seria muito melhor. Seria muito melhor. Não sei se eles quiseram entrar na onda de Transformers também, pra vender uma nova coleção de bonecos. Eu não sei. Mas não pega, não vinga, não tem liga. Sabe? Apesar de eu adorar filme de ação, esses filmes blockbuster com explosão, um tiroteio, pancadaria, sem muita explicação, né? Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou super fã de Velozes e Furiosos, adoro filmes nessa pegada. Mas quando eu olho isso aqui, pra mim, é um filme de ninja genérico. Dificilmente eu sairia de casa, ainda mais em época de pandemia e tudo mais, pra ir no cinema assistir um filme desse, sabe? Não vou. Veja bem, não tô desmerecendo dizendo que o filme vai ser ruim, que o filme vai ser uma bosta, nada disso, nada disso. Pode até ser interessante, pode ter ali boas cenas de ação, pode ser um filme bacana, mas é aquele filme que eu pegaria um domingo pra ver, ou então, sei lá, sexta-feira em casa, tá chovendo, não tem nada pra fazer, né? Pego ali uma pizza, um refrigerante, sento na sala, boto um filme que eu não quero, sabe, pensar muito. Essa seria a minha escolha. Eu não sairia de casa pra ir no cinema pra ver Snake Eyes Origins, sabe? É muito assim, sei lá, tá muito com cara de filme de ninja genérico pra mim. Mas é isso, eu deixo agora a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham, se vocês gostaram dos filmes anteriores dos J. Joe, né? Deixa aí nos comentários se vocês tinham os bonecos, se vocês colecionam, né? Quero saber aí, vamos trocar ideia, vamos falar de bonequinho, gente. Quase não falamos de bonequinho aqui. Deixa nos comentários aí, sigam as dicas que eu dei aqui, de seriado lá na Netflix, dos brinquedos que marcaram época. Quero falar dessa série aqui no canal também, porque ela é muito boa. Tenho certeza que muita gente vai gostar, principalmente o pessoal que viveu aí anos 80 e 90 como eu. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, deixa nos comentários aí a opinião de vocês, dê seu like ou dislike, o que você preferir, e por favor, se inscreva aqui no canal, que nos ajude, nos incentiva bastante. Gente, é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!